O meu Deus O meu Deus É o Deus do impossível Que liberta encarcerados Nas prisões Faz da estéreo mãe de filhos Restaura a alma do ferido E dilata o amor nos corações Que dá vista aos cegos E aos surdos faz ouvir Faz a tempestade se acalmar Andou por sobre o mar E aos mudos fez falar Paralíticos e coxos Fez andar O meu Deus O meu Deus É o Deus do impossível É o mesmo hoje Que sempre há de ser O meu Deus É o Deus do impossível E fará o impossível O meu Deus do impossível Pra você Que dá vista aos cegos E aos surdos Faz ouvir Faz a tempestade se acalmar Andou por sobre o mar E aos mudos Fez falar Paralíticos e coxos Fez andar O meu Deus é o Deus do impossível É o mesmo hoje e sempre há de ser O meu Deus é o Deus do impossível E fará o impossível pra você E fará o impossível por você